Especialistas indicam que uma das formas de prevenção contra o novo coronavírus são as máscaras faciais. Vamos aprender a fazer uma? Eu sou Juliana Zoite, editora de jornalismo da TV Alterosa Zona da Mata e Campo das Vertentes. Para fazer a nossa máscara facial, eu vou usar uma fronha infantil de algodão, uma folha de papel toalha e dois elásticos. A gente vai dobrar a fronha dessa forma. Você pode usar qualquer tecido de algodão. Aqui no meio, a gente coloca o papel toalha e os dois elásticos a gente encaixa na ponta. O ideal é que esses elásticos sejam mais frouxos, para não ficar puxando a nossa orelha. Daí, dobra assim, encaixa aqui no meio. Prontinho. Agora, é só ajeitar. Essa máscara de tecido, ela não é tão eficaz quanto as máscaras de TNT e as máscaras cirúrgicas. Agora, se você é uma pessoa saudável e precisa ir até a rua para ir ao supermercado ou resolver alguma coisa, essas máscaras aqui funcionam muito bem e te ajudam na prevenção. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acompanhe a entrevista que a gente fez com o Dr. Júlio Abreu, pinombologista.